Uma boa tarde, mais um programa aqui na Vibe Mundial, a Rádio que Toca a Sua Vida, o programa Daniela Pires, consteladora. E hoje, gente, totalmente diferente. Estão ouvindo ao fundo um barulho de água, um barulhinho da natureza. Se você entrar no arroba Daniela Pires, consteladora, no YouTube, o vídeo está sendo transmitido ao mesmo tempo. Um delay de cinco minutinhos. E aí você vai ver que eu estou num paraíso. Ainda não voltei para São Paulo. Volto hoje, né? Hoje ainda. Chegou a noite na nossa capital. Mas vim para o interior, para um retiro, para refazer as minhas energias. Deixa eu mostrar aqui que lugar incrível. Olha. Lindo, né? E eu resolvi gravar aqui justamente para a gente fazer, vai ter uma vivência no final do programa, tá? E aí eu só te aconselho a você fazer, se for o caso, você entra no YouTube, no arroba Daniela Pires, consteladora, no término do programa, para fazer tranquilo. Se você estiver no trânsito, dirigindo, dentro de ônibus, não quero que você sopra nenhum acidente por isso. Inclusive, no vídeo, aparece embaixo, fixo o meu WhatsApp, que é o 119-6635-1646. Se você quiser participar gratuitamente das minhas constelações, se você quiser participar dos tratamentos sociais, o tratamento social de amanhã, quinta-feira, vai ser um tratamento incrível. Então, ele vai ser liberado às seis horas da tarde, porque a aula gratuita de constelação vai ocorrer às oito. É aquela aula que eu faço sorteio. Então, você me chama no WhatsApp 119-6635-1646. Eu não vou te responder de imediato. Provavelmente, você vai receber as informações na quinta-feira de manhã, porque termina o programa, eu já pego a estrada para voltar para São Paulo. Então, não dá tempo de eu olhar no celular, porque eu estou três horas aqui de São Paulo. E o que eu quero falar hoje, gente? Falar do ano novo, né? Porque o ano só começa quando termina o carnaval, ou seja, nessa segunda-feira. Graças a Deus, esse ano, o carnaval foi cedo, começo de fevereiro. Às vezes, é em março. E isso atrasa, por causa do inconsciente coletivo, e tudo isso tem a ver com a constelação, atrasa o funcionamento de tudo, inclusive dos seus sonhos e dos seus projetos. Ah, deixa passar o carnaval. É o inconsciente coletivo que age sobre você. E por que eu estou falando de inconsciente coletivo? Porque a constelação familiar sistêmica é nada mais, nada menos do que quebra de inconsciente coletivo. Isso é importante eu trazer pra vocês, porque eu não preciso aceitar algumas situações, por mais que elas estão se repetindo na minha vida, porque faz parte do inconsciente coletivo. Então, eu não começo os meus projetos antes da segunda-feira pós-carnaval, porque no Brasil é assim. E aí, você fica pra trás, porque o ano começou há mais de 45 dias, há 45 dias, mais ou menos. É, há 45 dias. Mas 45 dias que o ano começou, um pouco mais, 47, vai fazer na segunda-feira. Então, olhar pra isso. Quais oportunidades eu deixei passar na minha vida porque eu estou preso no inconsciente coletivo? Ah, o ano no Brasil só começa depois do carnaval, eu não vou fazer antes. E aí, você não faz, e o outro faz na sua frente, você perde oportunidade. Quantas oportunidades você perdeu? porque você procrastinou. Procrastinação. É um tema que muita gente não fala, mas eu gosto de falar. Procrastinar. Quantas coisas você abriu mão porque procrastinou. Não é pra mim. Eu não tenho capacidade. Quantas bobagens falaram pra vocês que você acreditou. Não existe isso. Existe um lema da programação neurolinguística, PNL, que é, se é possível pra um, é possível pra muitos. Basta você fazer o mesmo percurso que a pessoa fez. Só que fazer o mesmo percurso significa abrir mão, abrir mão de muitas coisas. Pra eu estar aqui hoje, nesse lugar incrível, e até vou mostrar aqui pra vocês, vou mostrando aqui, ali dentro tem uma piscina aquecida pra eu ficar com a minha família, e eu digo pra vocês, pra eu estar aqui, num lugar incrível como esse, passando um feriado de carnaval, porque não é todo feriado que eu viajo, quantos sinais de semana eu trabalhei e deixei a minha família pra ir trabalhar, pra ir atender. Pra eu conseguir ter o dinheiro pra pagar aluguel num lugar desse. Pra eu conseguir ter o dinheiro infelizmente, nem todos nós, né, somos milionários, estamos sentados na fortuna, a gente batalha pelo que a gente quer. E mesmo que você seja milionário, você teve um caminho pra chegar até ali, nada cai do céu, tudo tem que ter esforço. E tem abrir mão. esse ano de dois mil e vinte e quatro, eu lanço o meu primeiro romance, romance espiritualista, e eu já vi na minha agenda que vão ter vários finais de semana que eu vou trabalhar, dando palestra, viajando a trabalho, deixando a minha família. Por isso que eu planejo viagens como essa, de descanso, de poder estar integrada com eles, poder proporcionar passeios. Mas teve um sacrifício ali atrás, nada cai do céu. Isso é importante vocês saberem. Porque as pessoas, muitas vezes, ficam esperando cair do céu. E eu vou dizer pra você, infelizmente as coisas não caem do céu. Mesmo um livro pra ser um best-seller, ele, primeira coisa, é você sacrificar o seu tempo e escrevê-lo. Se você não escrever um livro, nunca ele vai ser um best-seller. Então, primeira coisa, é você escrever, e você tem as suas atividades, que você não pode parar, porque você tem que pagar as suas contas. Então, você vai ter que organizar o seu tempo, e você vai ter que abrir mão de alguma coisa pra poder fazer isso. Perfeito, fez o livro. Aí tem a publicação. A editora tem que aceitar o seu texto. De você entregar seu texto até ser publicado, vai passar por revisão, e às vezes passa por duas, vai passar por uma equipe que vai fazer a capa, uma equipe que vai fazer a diagramação, pra até ter o lançamento. Provavelmente você vai ter que abster do seu tempo pra ir dar palestra num lugar, no outro pra divulgar. até que o negócio engrene e vá sozinho, e venda sozinho. Mas as pessoas vão comprar porque você escreveu. Então, você vai ter que ficar com a MC. E tudo isso exige tempo e dinheiro. As pessoas acham que eu tô aqui no programa da Vibe Mundial, que a gente não paga nada, né? Não, esse horário é meu. mas tem um investimento. É um investimento que tem retorno, mas tem um investimento. E tempo é um investimento. As pessoas precisam entender que quando eu estou doando o meu tempo, eu tô investindo, porque tempo é dinheiro. e aí eu vou dizer pra você, como você tá investindo o seu tempo, bem ou mal? No ano passado, foi um ano pra mim de aprendizado. Eu investi o meu tempo em vários lugares. E aprendi o que dá certo, o que não dá certo. e não vou, sou muito grata pelas oportunidades que apareceram, mas tempo é dinheiro. O meu tempo, quando eu me desloco da minha casa pra algum lugar, além do meu tempo profissional pra eu estar até ali, tem a gasolina, tem o estacionamento, tem o desgaste do carro, que chega uma hora e você vai ter que mandar pro mecânico. Se eu não tivesse carro, eu ia ter que pagar um Uber. ser que eu levo equipamento. Não dá pra ir de condução pros lugares. Levo livro. Então, tudo isso precisa ser pensado. Você tá insistindo em algo que não te tá dando resultado? Então, você precisa olhar pra aquilo com amor, agradecer e seguir em frente. Por quê? Porque não dá mais pra você perder tempo. Tempo é dinheiro. Ó o galo, olha que lindo, gente, no meio da natureza. E o seu tempo tem que ser dividido também com as pessoas. Ó que lindo ele. Com as pessoas que você mora. se você não tem tempo pra sua família, tem alguma coisa errada, você precisa olhar pra tudo isso, gente. Olhar pro seu tempo. Olhar pras coisas que você tá fazendo. O galo tá querendo cantar mesmo, nos dar o bom dia, a boa tarde, bora que agora é boa tarde, né? Ele tá meio desalinhado. Mas, pra você ter o teu tempo, você precisa planejar. Ai, Dani, eu detesto planejar. Meu amigo, sinto em informar que quando a gente não planeja, as coisas não dão certo. Eu sou coach, né? Fiz várias formações em coaching, e todo coach cria metas e objetivos. Pra eu, hoje, ser uma escritora com quatro livros publicados, seis escritos, e um que será publicado agora em abril desse ano, teve que ter um planejamento. Não caiu da noite do dia no meu colo. A minha agenda de trabalho tem que ter um planejamento. Eu falo pro meu marido, olha, esse evento nós temos que ir. Então, pra eu viajar, por exemplo, eu tenho que organizar uma equipe pra ficar com os meus filhos, quando eu não posso levá-los. Porque quando eu optei por ter filhos, quando eu quis ter os meus filhos, e também ser uma profissional e eu não abrir mão de estudar e de trabalhar, eu digo sempre que o meu filho mais velho, que tem 25 anos, que vai terminar agora a faculdade de cinema, o meu filho, eu tive ele muito nova e eu tava na faculdade. Eu fiz o TCC com barrigão. Eu não deixei a faculdade, eu terminei. aí os outros, eu sempre ou tava fazendo o mestrado, o Léo tava no mestrado, o Enzo, não, o Enzo tava numa pós, o Enzo tava numa pós, o Léo era no mestrado, e a Rafa, eu tava nas formações em constelação familiar, já tinha feito alguns cursos antes, mas a formação longa eu fiz com ela na minha barriga. E aí depois, o curso é longo, de um ano, e daqui a pouco eu já vou falar da minha formação em constelação familiar, que inicia agora, no dia 11 de março, e quem quiser ser constelador, tem opções incríveis para ouvintes da Vibe Mundial, valor incrível, e eu vou passar pra vocês. e aí o que que acontece? Quando eu fui fazer todos esses cursos, eu tive que me organizar, planejar. Gente, eu transitei de carreira, eu saí da carreira de TI, aonde eu já era mestre, pra recomeçar de tudo do zero na carreira de terapias. Eu tive que fazer uma graduação, tudo bem que foi tecnóloga, uma graduação técnica de dois anos e meio, mas é uma graduação. Porque tem muitos terapeutas que fazem só cursos, mas eu, como vim do ambiente acadêmico, eu sempre dei aula em faculdade, pra mim, eu precisava da faculdade. E entre fazer psicologia, discanálise, eu escolhi discanálise, que era na parte clínica, porque eu já tinha feito cursos de constelação, formações em constelação, pratiche na NPNL, master em NPNL, coaching, algumas formações em coaching, que pra mim faltava a base de psicanálise, Freud, Jung, Lacan, Klein, e fui fazer. Eu recomecei do zero numa nova carreira, que hoje, com muito orgulho, digo que começo com mestrado, daqui dois anos, serei mestre, e se for muito bem, me prepararei pra ser doutora na carreira, que desde pequenininha era a minha carreira, só que eu não ouvia. às vezes você tá perdido na sua missão de vida, perdido nos seus propósitos, você não sabe qual que é a sua missão, e por isso que amanhã tá imperdível, o tratamento social de amanhã é te conectar com o útero da mamãe, você descobrir sua missão de vida, o que que você veio fazer nesse planeta, você nasceu pra fazer o que? É só você entrar no Instagram arroba Daniela Pires Consteladora, ou aqui mesmo, ah não, aqui no YouTube não tem, é no YouTube da arroba Daniela Pires Consteladora, quem tá assistindo pelo YouTube, todo mundo tá me ouvindo na rádio, mas o que eu tô dizendo assim, se você entrar no arroba Daniela Pires Consteladora, você vai ver, tá? você vai ver no arroba Daniela Pires Consteladora as informações do tratamento social que vai ocorrer nessa quinta-feira às 18 horas tá liberado o vídeo, porque às 20 horas nós temos uma aula gratuita de Constelação e você tem a oportunidade de ser sorteado por mim, 11, 9, 6, 6, 6, 16, 46, 9, 6, 6, 16, 46, ou você entra no arroba Daniela Pires Consteladora do YouTube e pega o WhatsApp que está na tela logo abaixo e entra em contato comigo. Não vá bater seu carro, pelo amor de Deus. Hoje eu não estou ao vivo no estúdio, tô aqui nesse paraíso fazendo um programa pra vocês. então, gente, voltando ao tema, eu não sei qual é a minha missão de vida, eu não sei o que eu vim fazer nesse planeta. Então, primeira coisa, você tem que ter seus propósitos, seus planejamentos. Tá, a minha missão de vida, no meu caso, eu trabalhava com TI, estagnou. Eu lembro que a minha filha em 2019, eu conciliava TI com as terapias, já era consteladora em 2019, já atendia, já tinha o meu trabalho, mas aí, o que aconteceu? A minha filha teve uma filhomunia muito grávida, foi parar na UTI e eu tinha um projeto de TI que eu estava trabalhando e não conseguia entregar na data e mandei tudo. A pessoa, ela acabou comigo, ela destruiu a minha vida praticamente e ela ainda me caluniu nas redes sociais. Foi um golpe que ali eu entendi que eu tinha que abandonar a TI de vez e focar apenas nas terapias e não foi fácil, porque eu estava com as terapias desde 2016, eram apenas três anos, constelação, eu tinha feito em 2017 e 2018 a formação. comecei em 2017 e terminei em 2018 e ainda estava fazendo uma outra formação em constelação que terminei em 2019. Terminei uma em acho que foi outubro de 2019 e engatilhei com uma outra que é esse tipo que eu faço, que é diferente, constelação com a parte da espiritualidade, que ninguém faz isso, poucas pessoas fazem. e esses cursos foi tudo entre 2016 foi quando eu comecei a fazer os cursos em 2015 e fui e nunca parei, né, gente? Nunca parei, né? Eu me formei como psicanalista em 2022. Eu me formei como psicanalista em 2022 e agora ingresso no mestrado em ciências da religião. então é todo um caminhar, é todo um um construir, gente, um construir. E nesse meio tempo eu fiz um monte de curso, né? Só de constelação tem mais 300 horas por isso que eu posso dar um curso de constelação, por isso que eu posso formar uma formação que começa agora em março e o meu curso é o único do mercado que eu ensino além do conteúdo de constelação familiar sistêmico de Bert Hellinger, eu integro com a linguagem do corpo pra você identificar as dores do campo. A pessoa tá com dor na perna direita, é uma mulher que tá impedindo ela de caminhar, de ir rumo aos seus sonhos. A pessoa tá com um olho fechado, por exemplo, o olho esquerdo fechado, o que um homem fez pra ela que ela não quer ver. E a gente traz isso pro campo, trata essas feridas e o resultado é incrível e você tem a oportunidade de amanhã, nessa quinta-feira à tarde, participar. Gente, acabou de cair um caqui do pé, né? Eu tô no meio da natureza. Não, mas eu não tô debaixo do pé de caqui, então não cai na minha cabeça. Mas assim, você pode ser constelador familiar sistêmico, trabalhar na minha equipe, porque eu acredito que nos próximos anos eu vou deixar de atender e focar mais em eventos, focar mais em cursos, palestras e livros, né? Tá na minha missão e eu preciso ter a minha equipe. E você também vai ganhar, eu digo que hoje como consteladora eu ganho muito mais do que eu ganhava na FMIU por salário registrado e eu além de ser professora eu era orientadora de TCC. Isso tá dentro de mim, não vai morrer nunca. E hoje eu integro com as terapias e aí eu digo pra vocês lá no passado quando lá no passado sempre o esoterismo me abraçou só que eu não me via com a possibilidade de trabalhar com tudo isso e hoje é a minha profissão hoje eu ajudo pessoas a não cometerem suicídio e aí essa é a oportunidade da gente estar junto e esse curso meu eu ensino todos os tipos de constelação e você vai aprender tudo isso. então gente não deixa passar não deixa passar essa oportunidade esse curso começa agora dia 11 de março é só escutar aqui na Vibe Mundial o anúncio tá passando tem promoção incrível e aí os convitinhos gente os recadinhos que o nosso programa está acabando amanhã tem constelação sexta tem constelação em grupo e sábado também por causa do feriado então eu tô atendendo quinta, sexta e sábado amanhã eu só vou atender de tarde então veja a possibilidade de algum horário porque à noite eu vou dar aula gratuita de constelação você vai saber tudo do curso e você pode ser sorteado para ser constelado gratuitamente no 11 9 6635 1646 e também você pode na sexta-feira se quiser ser constelado presencialmente no Tatuapé na rua Visconde de Balsemão 237 vê no WhatsApp o horário vago se eu não me engano das 11h30 tá vago o resto tá tudo preenchido eu estarei lá atendendo com a constelação familiar sistêmica fluvial na água junto com a mesa radiônica sistêmica e à noite teremos constelação em grupo e tem vaga pra constelar e no sábado eu vou abrir pra três vagas pra constelação também então é só procurar tá bom que eu vou fazer as constelações quinta, sexta e sábado e maiores informações amanhã tem aula gratuita de constelação então você vai participar e você pode ser sorteado pra ganhar uma constelação comigo tá a única coisa que ela fica no YouTube e fica lá então o seu assunto alguma pessoa vai assistir né a gente precisa ter uma troca e vocês vão entender na aula que eu vou dar precisa ter fit fit senão as coisas não andam e o nosso programa tá chegando ao fim agradeço a todos vocês que fiz nesse programa ah o Galo veio dar tchau pra vocês uma boa tarde a todo mundo se vocês entrarem em contato no onze nove meia meia três cinco dezesseis quarenta e seis e não tiver retorno ainda porque eu estou na estrada e o pessoal tá de folga nessa quarta-feira de cinzas amanhã a gente retorna ao normal e amanhã cedo alguém vai entrar em contato com vocês uma boa tarde muito amor até quarta que vem e amanhã cedo e amanhã cedo